O Tribunal de Justiça de Goiás criou a campanha Protege, com o objetivo de garantir que todas as medidas protetivas de urgência das vítimas de violência doméstica sejam analisadas dentro de 24 horas. Por lei, esse prazo é de 48 horas. Mas quem já sofreu ameaças sabe que quanto antes a proteção chegar, é melhor. Patrícia Piaça. Valdileira se viu presa durante cinco anos a uma união sufocada pelo ciúme. O grande problema era o ciúme excessivo junto com a bebida. Então era algo assim que prejudicava demais a vida da gente. Eu não podia fazer nada, eu não podia dizer nada que envolvesse alguma coisa, que tivesse homem. Uma coisa que eu dissesse, ah, eu encontrei fulano que há muito tempo eu não via. Pronto. Já era motivo pra ter uma discussão, dizendo que tava atrás de homem, que era ex-namorado, coisa já virava confusão. Ciúme doentio. Um ciúme doentio. Tremendo, tremendo. Uma coisa assim que de cismar até se eu fosse na esquina, era... Tava... Demorei um pouquinho e pronto. Já era motivo pra briga. O ex-companheiro nunca agrediu fisicamente, mas demonstrava agressividade de outras formas. A agressividade dele era, fora a violência psicológica, era quebrando as coisas. Quebrava as coisas dentro de casa, entendeu? Batia a porta de geladeira, quebrou a nossa cama uma vez, bateu tão forte que quebrou o pé da cama, sabe? Então, isso aí ele fazia sempre. A gota d'água foi uma ameaça de morte. No dia 8 de março, que ele me agrediu, me prometendo uma bala, que ele ia me matar, por conta que eu recebi o pastor na porta de casa. Valdilene procurou no dia seguinte a delegacia da mulher e, em pouco tempo, tinha em suas mãos a medida protetiva expedida pelo judiciário. Desde 2020, o ex-marido está proibido de se aproximar dela. A lei estabelece que o poder judiciário tem prazo de 48 horas para analisar e deferir a medida protetiva. Mas uma campanha lançada pelo Tribunal de Justiça de Goiás há pouco mais de dois meses busca diminuir esse prazo para menos de 24 horas. Desde abril, 2.500 pessoas, a maioria mulheres, foram beneficiadas com a campanha, que ganhou o nome de Protege. A lei prevê que a medida protetiva pode ser analisada em até 48 horas. E a campanha Protege vem para estimular que ela seja analisada, entregue para quem pediu, para essa mulher que pediu, em até 24 horas. E, de preferência, no mesmo dia que ela pediu. Essa medida protetiva são aquelas medidas que as mulheres pedem em razão de algum perigo que elas estejam se sentindo. Então, elas pedem algum tipo de medida para se proteger. No próximo dia 7 de julho, servidores e juízes receberão de forma virtual instruções de como agilizar na prática esse tipo de pedido. A intenção é que a campanha seja permanente. Nós recebemos muitos processos diariamente. Nós organizamos, a presidência organizou o sistema para que esse processo chegue com um destaque na tela dos magistrados, dos servidores. Então, esse destaque vai facilitar a gente separar esse processo dos demais e também vai possibilitar que estejamos sempre atentos e que possamos dar prioridade a esse tipo de processo, que tem o pedido de medida protetiva. Apesar de não garantir integralmente a segurança da vítima, a medida protetiva é uma ferramenta a mais para quem busca uma nova vida, distante de quem confunde amor com posse. Eu incentivo toda e qualquer mulher que esteja vivendo qualquer situação de violência doméstica, vindo do seu companheiro. Ele não está sendo seu companheiro, tá? Ele está sendo o seu inimigo. E não acredite que ele vai mudar. Ele não muda. Ele vai ficar bom um, dois, três meses. Depois ele volta pior do que ele era. E aquela história que a gente sempre fala aqui, gente, mulheres, quando você pedir, denunciar o seu companheiro, pedir e conseguir a medida protetiva, não caia na lábia dele. Porque muitas mulheres retiram a medida protetiva achando que o homem, de uma hora para a outra, ele vai deixar de ser violento, possessivo e ciumento. Não, não vai mudar de uma hora para a outra, não. Então, não retira a medida protetiva, não caia na lábia. Porque esse cara que te dá um tapa, depois leva uma flor, esse homem não merece nenhum tipo de confiança.